A Câmara Municipal de Americana realizou a entrega do Prêmio Geraldo Pianelli de Comunicação aos profissionais que se destacaram na cidade. A sonelidade aconteceu no plenário da Casa de Leis do Legislativo. O objetivo é enaltecer e reconhecer o trabalho dos profissionais de comunicação. O prêmio foi dividido em seis categorias, entre eles telejornalismo, que venceu Sabrina Furlan, diretora de jornalismo da Rede Todo Dia. A apresentadora do Todo Dia News, Sabrina Furlan começou na rádio, também é repórter multimídia, fotógrafa, foi redatora de revista e assessora de imprensa. Realmente a Americana é diferenciada no âmbito da imprensa, porque tem veículos fortes, veículos que são de renome, veículos de credibilidade, como é o caso da Rede Todo Dia e tantos outros veículos que existem. Inclusive já passei pela Rede Todo Dia em 2015, aprendi muito lá. Então é muito bacana ver os jornalistas aqui conversando. E essa conversa que existe aqui, que a gente vê aqui após o prêmio, é uma conversa de dia a dia, porque realmente são colegas de profissão, são concorrentes, mas são colegas. Então nossos parabéns a todos os homenageados da noite. Nós temos uma imprensa extremamente preparada, muito profissionalismo aqui. Tem um decreto legislativo que leva o nome do grande Geraldo Pianelli, eu tive a oportunidade de conhecer. Em Americana, a gente vê um trabalho muito sério, muito profissional. Uma noite especial, poder reconhecer o trabalho dessa equipe, dessa turma que faz a diferença, é muito especial. Poder ter o decreto legislativo e reconhecer o grande trabalho que esses comunicadores fazem. Então é uma noite especial para mim também. É esse desafio que o jornalista tem, de enfrentar obstáculos, de tentar trazer a notícia com credibilidade, como eu já disse, e sempre buscando o melhor. Então, parabéns a todos. Eu fiz um texto aqui, me preparei, mas a qual eu pergunto, nossa, você vai ler tudo isso? Mas eu já vi que eu li uma parte, mas outra parte eu já fiz aqui do meu coração. E agradeço imensamente pelo prêmio de hoje. E eu não poderia deixar de agradecer a Deus e a minha mãe, que faleceu no último sábado. Muito obrigada a todos. E obrigada pela minha mãe estar aqui do meu lado, eu tenho certeza. Obrigada. Uma noite para homenagear os comunicadores que foram destaques em Americana, levando informação aos moradores com qualidade, profissionalismo e muita credibilidade. O prêmio Geraldo Pianelli, que foi um radialista que revolucionou a comunicação em Americana e faleceu em 2010, é entregue desde 2009. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia.